Dá melhor, sem maldade Ela, sou seu pretinho com muita vaidade Ela, me deu um mundo de felicidade Ela, eternamente estará ao meu lado Porque, estou com ela e não abro Dá melhor, sem maldade Dá melhor, mulher da melhor qualidade Dá melhor, sem maldade Dá melhor, mulher da melhor qualidade Eu só sei que dela, sou seu pretinho com muita vaidade Ela, me deu um mundo de felicidade Ela, eternamente estará ao meu lado Porque, estou com ela e não abro Dá melhor, sem maldade Dá melhor, mulher da melhor qualidade Dá melhor, sem maldade Dá melhor, mulher da melhor qualidade Eu só sei que dela, sou seu pretinho com muita vaidade Ela, me deu um mundo de felicidade Ela, me deu um mundo de felicidade Ela, eternamente estará ao meu lado Porque, estou com ela e não abro Dá melhor, sem maldade Dá melhor, mulher da melhor qualidade Dá melhor, sem maldade Dá melhor, sem maldade Dá melhor, mulher da melhor qualidade Eu só sei que dela, sou seu pretinho com muita vaidade Ela, me deu um mundo de felicidade Ela, me deu um mundo de felicidade Ela, eternamente estará ao meu lado Porque, estou com ela e não abro Dá melhor, sem maldade Dá melhor, mulher da melhor qualidade Dá melhor, sem maldade Dá melhor, sem maldade Dá melhor, mulher da melhor qualidade Dá melhor, sem maldade 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 Dá melhor , sem maldade